Desbravando novos mundos Os virivas implantaram um novo jeito de viver Pai, ó, o grande foi um marco de esperança De fartura, de progresso, de prazer Não importa se o campo era pequeno A grandeza do sentir calou mais fundo E o amor pelo trabalho fez estradas Boa vista, rumo certo, novo mundo Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza A viver campos de mel de Guarnirim Vai provar o bate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Merechim Merechim Dos meus amores e saudades Tem a festa nacional do chimarrão Os gaúchos usam botas amarelas Simbolismo colorido pelo chão No passado densos brancos e vermelhos De gladiaram ideais de liberdade Hoje a chama desse amor está presente Em nosso lema paz e prosperidade Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza A viver campos de mel de Guarnirim Vai provar o bate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Merechim Quem passar pelo planalto com certeza Ao olhar para a mais bela natureza Ao olhar para a mais bela natureza A viver campos de mel de Guarnirim Vai provar o bate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Merechim 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 E a vontade de voltar pro Merechim